Ah, paz do Senhor a todos! Este é o canal Azelfinas, eu sou a Maninha Dani, esse é o Caléozinho, né Caléozinho? Gente, hoje o Caléozinho tem o programa PIM, que é a primeira infância melhor. E eu vou gravar pra vocês verem, gente, como é. Vem o pessoal do Conselho de Hotelar, vem uma psicóloga e eles têm vários outros também. Olha lá, gente, aguardando, tu tá esperando já eles aí, é? E eles também têm outros profissionais que vêm, né, esse programa é um novo programa do... Ai, me se machucou. Passa bem! É um novo programa do governo, gente, e tá sendo muito bom pro Caléozinho, pro desenvolvimento dele. Ele tá amando, eles vêm, eles tiram tempo a brincar somente com a criança. É tipo um agente da saúde, mas para a criança. Então, se o Caléozinho, por acaso, tivesse algum problema de desenvolvimento, eles iriam ajudar. Se ele precisasse de alguma coisa pra saúde dele, eles encaminham, né, tudo pelo SUS. Eles são o meio... o meio do caminho, que eles falam, o meio do termo. Eles ajudam, entende? Eles são a ponte, isso que fala. Eles são a ponte, se por acaso a gente precisa de algum médico, alguma coisa, eles nos ajudam. Se a gente precisa de uma vaga na creche, eles nos ajudam a conseguir essa vaga. E o Caléozinho, gente, fica assim, ó, numa faceirice, porque eles vêm pra dar atenção totalmente pra ele. Então, gente, ele quer mostrar todas as habilidades. Todas as habilidades que ele tem, gente. Ó lá, nem chegaram e ele já tá assim. Fechou! Caléozinho! Caléozinho, vem dar um beijo. Opa! Vem dar um beijo aqui. Show! Gente, e é isso aí, ele ama. Vou gravar então pra vocês verem, tá, como é que é esse programa aí, é muito legal, gente. Se eles forem na casa de vocês, recebam, gente, recebam sem... Recebam sem medo nenhum, porque eles são muito educados. Eles respeitam, né, a privacidade. Eles são muito educados. Ele tá impossível hoje, gente, coitado deles hoje. Ele dá show. Opa! Machucou? Ó, machucou. Vem cá, vem cá. Vem cá. Já passou. Dá um beijo, deixa a mãe dar um beijo. Vem cá. Ih, que nada. Meu Deus do céu. E aí, são então, minha GK. Ficam aí acompanhando o vídeo. Dê o seu like, comenta e compartilha. Seu terceiro? Filho, eles vão vir te visitar hoje? Sabia? É! É! Dá muito, tio! Oi, tudo bom? Oi, calé! Oi, meu Deus do céu. Não, não. Oi, calé! Oi! Tem uma grande! Essa é de bolichas, ó. Aí a gente queria até agradecer muito, e aí, tem muita coisa dentro dessa maleta. Olha aqui, ó. E aí, cadê teu sorriso? Cadê o sorriso, galera? Que lindo! É o Gru. Tu já viu o meu amavado favorito? Um lobo! Ah, ele fazia barulho agora, não faz mais. Um lobo! Um lobo! Olha o que é o que é esse. Esse aqui? Ó, tem uma princesa, uma Barbie. E ele me libertou. Que bom, o quê? Pega ali, ó, aquele ali atrás de ti. O passarinho. Esse. O passarinho! O seu fio! Olha o seu fio, cara! Olha o seu fio! O fio que mexe a cabeça. Onde é que tu quer levar a maleta? Onde é que tu quer levar a maleta? Ai, que legal! Tchau, Kalé. Tu vai embora? Quase é, já? Não sei. Não sei. Ih, essa ficou pra fora. Ficou pra fora. Como é que a gente abre agora? Como? Quer que eu abra? A tia abre, ó. Agora a tia, ó. Pronto! Ah, hoje ele tacou. Ah, hoje eu fiz o trupetinho. Isso! Isso! Joga! Duas bolas! Ele quer guardar. Muito organizado. Eita aí, bolinha. Joga a bola. Joga pra tia. Ó, joga ele pra tia. Joga pra tia. Virou? Vai levar pra eles, né, filho? Gostou da aula de hoje? Gostou? Brincou bastante? Sim! Olha a Senna, e aí? O que tu achou? A Senna chegou aí, gente, ó. Bonito! Fazendo mais aderação. Gente... Fedor de alho. Tô fedendo a alho com cravo junto. E hidratação. Cabelo bem bonito aqui, tô. Ah, Vivi? Pra receber isso. Vocês não fazem isso, né? Fabe? E esse foi o vídeo de hoje, minha gente. Né? Muito legal. Ele falou que vai ter uma lembrança pra mim. Ah! É que eu fiz um vídeo, gente. Eu vou botar aqui no... Ah, gente. Eu fiz um vídeo... É que eu tenho muita... Eu fiz rápido, assim. Eu nem pensei, só fiz o vídeo. Não tava bonito, assim. Bem bonito, bem explicado. Gente, eles me botaram... Eu fui de 400, você falou que veio falando? É. De 400 famílias. Eu e o Calé fomos escolhidos, gente, pra ir lá. Só gente importante falando lá. E eu e o Calé, gente. Que vergonha que me deu. E eu ainda tava com uma camiseta que nem era minha. Ó o Calé cuidando eles. Nem era minha, gente. Era da Espolir. Nem era do meu serviço. Ó o Calé tá ali, ó. Querendo ver eles. Eles tão ali na esquina esperando a van, ó. É, agora é a lembrança dele. Olha lá, ó. Vai esperando a van. E o Calé tá olhando eles. Ó. Ai, gosta, né? Ele aí disse que ia conseguir uma lembrança pra mim por ter feito isso. Ah, que legal. O Leandro falou que fez su... Ele falou que eu e o Calé fizemos sucesso. Ah. É mais um calão, né, gente? Porque, meu Deus. Sim, mas imagina, né? Uma... Como é que é? Instagraseira, blogueira. Não vai... Vamos, né? Isso aí, gente. Então, beijo. Ó lá a van, gente. Vai levar ela num outro atendimento. Ele tá indo não sei pra onde. E lá tá vendo... As outras sujas. Uhum. Que legal. Ah, eu amei. Eu gosto de receber. Eles vêm todas as semanas, gente. É legal, gente. Bem queridos. Tira um tempo pro Calé. A Dani, ela é uma mãe muito exemplar. Ela tira tempo pro Calé. Eu que eu que eu. Né? Mas, às vezes, ela tem as coisas dela pra fazer também. E assim, eles vindo, eles já tiram aquele tempo ali com eles. Se ele aprende, né? Fica bem parceiro. Quebra tudo. Gente, ele mostra tudo as habilidades dele. Tá parceiro aqui, gente. Já foi quebrado. Ele não cansou. Ele tá aqui. No primeiro dia, gente, que eles vieram, ele já quebrou o brinquedo. Né, Calé? Ó. Dá um beijo. Um beijo, pessoal. Ué, tu quer dar beijo em quem? Dá beijo. Dá beijo e tchau. Beijo e tchau. Beijo e tchau. Que isso, filho? Tá com fome? Não vai comer bolo. Tá com coceira na língua. Ó. Tchau. Vem cá, dá aqui pra mãe. Dá pra mãe. Dá tchau. Dá tchau e beijo. Tchau e beijo. Ele deu um beijinho. Olá, eu sou a Daniele, mãe do Caléu, que tá aqui brincando. Estamos aqui pra falar sobre o programa Pim, que é Primeira Infância Melhor. É um programa muito bom para o desenvolvimento do Caléu. Nós temos a diferença nele, como ele gosta, porque quando eles chegam aqui, ele é acostumado comigo e com ele mais de tarde. Mas quando ele chega aqui, ele fica meio assim, olhando, disfarçado, mas depois ele se solta e ele brinca bastante. Vira o sofazinho? Ele ama esse sofazinho, viu? Tchau.